Temos tudo, mas não é só dinheiro, gente, 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 não De novo! Achei nada disso! Como vamos chegar? Como é que eu tô falando isso? Vamos pegar o ônibus. Aqui, precisamos chegar no shopping pra gente se vender e ganhar uma furtura. Ah, claro, sem problema. Ah, barbeiro! Ah! Precisamos sair daqui! Temos que assinar o contrato, mas que eu moro a cabo de vez. Estamos quase lá! Com certeza, porque não parece que a gente tá andando. Ah, muito rápido! Ah! Dizem pra lá. Vamos fazer o começo. Tchau, tchau!